Esse é o Swing do Bambuá! Vem com a gente, vai! Eu disse, para e repara Olha como ela samba Olha como ela brilha Olha que maravilha, velho! Essa crioula tem um olho azul Essa lourinha tem cabelo fombril Aquela índia tem sotaque do sul Essa mulata é da cor Brasil A cozinheira tá falando alemão A princesinha tá falando no pé A italiana cozinhando feijão E a americana se encontrou com Belém Hagridash, bangarra, puxa a canela preta Cachança, mendigar, mudando a volta no planeta Caboclo, presidente, trazendo a solução Livro pra comida, bravo pra educação Se para e repara Olha como ela samba Olha como ela brilha Que maravilha, velho! Essa crioula tem um olho azul Essa lourinha tem cabelo bombril Aquela índia tem sotaque do sul Essa mulata é da cor do Brasil A cozinheira tá falando alemão E a princesinha tá falando no pé A italiana cozinhando feijão E a americana se encontrou com Belém Hagridash, bangarra, puxa a canela preta Cachança, mendigar, mudando a volta no planeta Caboclo, presidente, trazendo a solução Vem pra comida, bravo pra educação Olha esse pai, repara Olha como é ela samba Olha como brilha No baixo Lucão Vamos a samba clube Nega do cabelo duro Qual é o pente que te pedeia? Qual é o pente que te pedeia? Qual é o pente que te pedeia? Olha a nega aí Nega do cabelo duro Qual é o pente que te pedeia? Qual é o pente que te pedeia? Qual é o pente que te pedeia? Vamos a samba clube Reguidão, reguidão, reguidão Reguidão, reguidão, reguidão Quem gostou faz barulho aí!